E aí pessoal beleza trazendo o final épico do jogo aqui pessoal então eu espero que vocês curtam muito é o último vídeo de Gears on Fierce 4 aí pessoal então vamos lá e vamos continuar vamos continuar então pessoal aqui no final é o último vídeo do Gears on Fierce 4 assim é sinônico e não é o final do jogo um pouco antes ainda não sabia fazer minhas considerações finais e aí pessoal e vamos seguir lá e depois conversando vea niños hai um montón de suas bastardos entre la pressa e ustedes oye gracias tillbert Ei, de nada Mierda, um transporte Eu acho que podemos afirmar que as armas funcionam Sim, poderia acostumbrarme a isso Saiyans, junto a la porta Hablando de puertas, Bert, estamos bloqueados Los mecas tienen sistemas de punteria remota Apunten donde sea, nos haremos volar Está hermoso E aí E aí Vamos lá. Recibido. Esperen. Ha caído. Bien. Podemos pasar. Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? Un raptor. Adelante. Hay que darle fuerte. Pidan un ataque aéreo. ¿Les habrá un sonido? Salen, cohetes. Son historia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Misiles en el aire! Tengo buenas y malas noticias, niños. Las malas, el enjambre entero nos sigue. Claro, no me digas. ¿Y las buenas? ¿Las buenas? Que su padre está muy, muy orgulloso. Oye, tengo que ir a matarlo. Dígale a Bert que no le devolveré ese aparato. Oye, ni lo pienses. ¡Fuego! 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 ¡Hasta nunca! Alguém vem! Desafraram doido. Parece que o único modo de sair é através do muro. Solicito ataque aéreo. Ataque aéreo preparado. Objetivo destruido. Vamos, por aqui. Aqui vienen. Excelente, ahora un Swarmak. Si, pero esta vez destruye un enemigo de su tamaño. Fuego. 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 Está vivo, dispara a las ampollas. Misiles en el aire. Allá voy. Allá voy. Salieron los cohetes. Salieron los cohetes. Vivo. Cohetes fuera. Salen cohetes. Salen cohetes. Misiles en el aire. Alguém vem! A caído, mas um morto! Bem, caiu o Swarmack! Vamos sair daqui! Sim, claro! Mas como? Ei, meninos! Apunten ao muro! Les faremos unha salida! Me gusta como suena eso! Ei! Tudo bem aí abaixo? Até agora sim! Alguna ideia de lo que nos espera? Veo unha fila enorme de enemigos e de los grandes! Grandes? Somos moi bonos con cosas grandes! Ja, ja! Ja, ja! A historia de mi vida! Ja, ja! Ja, ja! King da presa está ahí adelante! E aí, mais raptores! M***, um transporte! M***, um transporte! C***, um transporte! E aí, mais raptores! M****, oi! E lembram que não disse que está despejado. Seguro que Del lo agradece. Estamos bloqueados. Necesitamos ataque aéreo. Mierda, essa rueda vai ser um problema. Sim, somos um pouco mais altos que a última vez que estivemos aqui. Há que atravessar ela. E se ele fora. A presa está em frente. Quitemos a rueda. Vem. 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 Ups. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?